É galera, quando será que Falcão e Soldado Invernal vão chegar ao Disney Plus? Temos um novo adiamento e uma possível data de estreia, e é isso que eu vou falar com vocês hoje. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Yuri Ribeiro e hoje eu tô aqui pra falar sobre Falcão e Soldado Invernal, uma das principais séries do UCM que vai chegar ao Disney Plus. A real é que era pro seriado ter sido lançado ainda nesse ano de 2020. Se eu não me engano era em agosto, só que por causa de toda essa situação que tá rolando no mundo, as gravações foram adiadas e obviamente o lançamento não seria diferente. E assim, essa é uma das principais coisas que a Disney vai lançar no seu streaming, isso é óbvio, a gente sabe o sucesso que a Marvel fez ultimamente, Vingadores Guerra Infinita, Ultimato, foram simplesmente obras de arte. Uma das melhores coisas feitas no mundo dos heróis. E após a criação do Disney Plus, essas séries do UCM são um dos principais projetos da fase 4 da Marvel. A gente já tem confirmada Loki, Vandavision, Balcão e Soldado Invernal e diversas outras que ainda serão anunciadas. Tem muita coisa bacana vindo aí pra plataforma da Disney. E mesmo antes do lançamento, eu já tenho uma ideia do que será esse seriado. Eu acredito que deve puxar muito aquela narrativa ali de Capitão América 2. Algo bem mais pé no chão, realista e não é à toa que ele foi um dos melhores filmes da Marvel. E apesar de eu gostar muito de Capitão América 1, o 2 teve um salto gigantesco, não só de narrativa, história, efeitos, é bem melhor. Superou e muito o 1. E a real, né gente, é que Falcon and Winter Soldier já estava no fim das suas filmagens. Praticamente tudo já estava gravado. Só que como eu disse, por causa dessa situação no mundo, foi adiado. Só que há poucos dias atrás, eles retomaram as atividades pra sim finalizar a série. Mas segundo algumas informações que foram reveladas, o seriado só vai chegar ao streaming no ano que vem. 2021. Não foi especificado em que período do ano, mas eu acredito que deva ser a tela pra março, abril. Não acredito que deva passar disso não. E essa data de 2021 foi confirmada pra gente após o jornalista Brandon Davis fazer uma postagem no seu Twitter. A imagem vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês verem. E lá a gente consegue ver. Coming 2021. Ou seja, galera, está praticamente confirmado. Em relação ao enredo da série, a gente já sabe que os nossos heróis vão se juntar pra enfrentar o Barão Zemo novamente. Personagem que a gente viu em Guerra Civil. Mas tirando isso, não temos muitos outros detalhes não. Mas o enredo principal, obviamente, deve ser esse. E toda a questão ali da transição do Falcão pra se tornar e herdar o manto do Capitão América, que antes era do Steve Rogers. Mas como a gente viu em Ultimato, ele acaba passando o escudo pra uma nova pessoa. Isso também deve ser um dos principais focos da trama. Mas agora eu quero saber o seu ânimo pra Falcão e Soldado Invernal. Tá animado? Sim ou não? Comenta aqui embaixo que além disso a gente pode trocar uma ideia. Se você tá conhecendo coisa de cinema agora, já sabe, né? Aperta no botãozinho vermelho, ative o sininho e me siga nas redes sociais que tem muito conteúdo bacana lá também. O link tá aqui no topo dos comentários. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que eles vão adorar o conteúdo aqui do canal. Eu tô sempre falando sobre a Marvel, DC, Star Wars, desenhos, animações, tudo isso e muito mais. Mas então foi isso, gente. Obrigado por assistir e valeu!